Yes! Amiga! O que é? O que é bom? Tenho uma coisa, tá? Outro perto de mim. Minha Nishi, amiga. Vou te dar uma Nishi de uma maneira de mim. Vou te dar uma Nishi de uma maneira de mim. Se você não tem outra coisa, não se preocupe, amiga. Eu vou te mostrar como você vai slay na Nishi. Vou te mostrar como realizar um Nishi assim aqui. Um Nishi assim aqui. Um Nishi assim aqui. Yes! Vão com minha amiga. Vou te mostrar um par de produtos. Agora vou te mostrar um puro com roupa mais escura. Com o colo de cuero. E vou te mostrar quase na maneira como explicava o semana passada. E também vou te mostrar um concealer com mais claro como o colo de cuero. Pode começar com o estrépio primeiro. Isso aqui é o nosso concealer para nós começar a aplicar na Nishi. Acabo com o spons ou com o coaxi. Nós também devemos dar. Agora vou, amiga. Boa Nishi. Não está aqui não só, mas também devemos dar frente. Já. Agora vou te mostrar um color de puero. Casi o mesmo color com o cuero. Vou te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui. E com. Com o coaxi. Fluffy. com o coaxi. Com o coaxi. Com o coaxi. Nos na niche. Outro manda. Eu tenho que embele também aqui na Nantengu que debaixo. Posso ter essa aqui, tá boa na niche, amiga. Porta a mira com essa comissão vai cá, vai, yes. Contour net e deno. Net canto de enaniche, amiga. Net canto de enaniche. Então, se eu não tenho que exagerar para desbo-meira, que é o efeito de puíro dá. Acabou a nossa brocha e mandei a bola aqui dentro da den e... Bem, bando, bota a mira, amiga. Yes, bota a mira é segura. É bom, mas um brocha e o e-trop é nosso trabalho e nossa capa de quita estrepe por nós. Tá mirando aqui. Bom, não tem mais de mirar assim, na tanto estrepe. E aí, bota bota a boca e o e-trop. E aí, bota a mira de pátal. É por isso que não? Não tem mais de mim. E aí, bota a mesma faca. Aqui, bota só, bota a cara e a cara. Vamos lá. E aqui nós vamos fazer o aneche, não está começando o aneche, mas vamos fazer o aneche também, é a forma torre de abandecinha. E aqui nós vamos fazer o aneche, não vamos fazer o aneche, não vamos fazer o aneche, não vamos fazer o aneche. E agora o aneche está quase pronto. Está quase pronto. Começo um contor palette, vou usar e coloco aqui, aqui tem um shimmer highlight. E vou botar um pouquinho aqui dentro. E vou botar o dreck, a ralele bem a boca. Assim, vou acentuar o aneche mais tanto. E vou botar bem a boca, aqui não, não? Vou botar aqui também um pouquinho. Não entende? Vou botar um pouco menos. Amiga, essa aqui está tudo conseguindo. Esse é o chão aqui, está em cimã de cultura, yes! Vê lá, minhafleira, com botar o aneche, meu chão, amiga. Yes! A minhaалось, assim, minha louca. Esse é o chão aqui, está em cimã de cultura e eu tenho vida minha cultura, amiga! Então... Qual que é? Bom, não tem ganho de botar E eu sei que é bem Nota mais a neta e direita Há que bom lenço, amiga I love it Hum hum Yes É isso aqui da turco estejão, hein? Mentei bem que trobe outra semana De nos beauty room Amigo, bom, nós dois Deem privado Me dá mostrar como é snatch e nois Contour e cara Vamos pro beat e face também Yes, I love it É um glam girl, bota Meu nome é Deus, abo sempre, amiga Always Stay fabulous and beautiful Bye, bye